Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jaxxport. O meu nome é António Gil Machado. E se Portugal é mesmo o segredo mais bem guardado da Europa? O mercado de investimento imobiliário português reflete a economia e expectativas dos agentes económicos sobre o nosso país. E os sinais são bons. Vamos ter este ano provavelmente um ano recorde de transação de investimento imobiliário. O contexto internacional é muito desafiante, com a percepção de uma evolução do ciclo económico marcado pelo aumento da inflação, das taxas de juros, ao mesmo tempo que se desenrola uma guerra na Europa que ninguém antecipou ou até julgasse possível. O papel de Portugal como refúgio de investimento na Europa surge assim, até improvável, mas na realidade muito plausível e com importantes argumentos. O desempenho económico tem sido muito positivo, alimentado pelo turismo, que é uma indústria com grande relevo no nosso contexto económico. A estabilidade política de uma maioria parlamentar é um ingrediente importante. Numa Europa em turbulência geopolítica. Mas o efeito de atração de Portugal, que justifica um ano de turismo excepcional, é também válido para muitas outras atividades económicas. O nosso país atrai um número crescente de empresas, nómadas, digitais, talento, que estão a revolucionar o perfil do país, a transformar as nossas cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, em metrópoles cosmopolitas e muito mais internacionais. Portugal está na moda e os investidores internacionais sabem reconhecer esse fenómeno, não apenas como criação de valor económico, mas também como oportunidade de investimento imobiliário. A conferência Portugal Real State Summit é um momento de excelência para fazer esse debate alargado e de potenciar o potencial de oportunidade que representa o nosso país. É nos momentos de desafio e de mudança de ciclo que surgem as maiores e melhores oportunidades. É muito importante que, desde logo, os profissionais nacionais saibam reconhecer esta realidade e que cada um de nós seja um embaixador de um país onde todos parecem desejar viver. Portugal Real State Summit acontece já no Estoril, nos próximos dias 21 e 22 de setembro e nenhum profissional do mercado imobiliário pode perder esta oportunidade única, estando abertas ainda as últimas inscrições em www.iberian.property. Bem-vindos ao Estoril, bem-vindos à oportunidade a Portugal. Este foi o minuto otimista da vida imobiliária e tem, como sempre, o apoio em Jexpor.